E o frio era muito grande e ele estava desesperado do lado de fora de sua casa O frio era muito grande e ele estava sentindo muito frio Pois ele estava apenas com uma blusa Oh meu Deus, a porta estava aberta Ele olhou para um lado, olhou para o outro Não viu ninguém dentro da casa e pensou Oh meu Deus, eu vou roubar aquele manequim Chegou perto do manequim, olhou para o manequim Pegou e deu soco na cara do manequim Oh meu Deus, o manequim já perdeu a cabeça Quebrou tudo e rouba o boné Ele vai colocar o boné da loja www.renatogaristia.com.br E ele vê que o frio está iminente e o manequim leva um soco nas costas Ele apanha para o manequim E o manequim Então ele consegue roubar a blusa do seu manequim Mas porém os braços do manequim ainda estão neles Ele precisa E agora ele virou um homem de quatro braços O que ele vai fazer com esses quatro braços agora? Não, me ajude Um braço foi satirado E ele encaixou os braços dele de verdade E o outro braço está sendo retirado agora Mas ainda bem que a roupa da loja www.renatogaristia.com.br É muito resistente E o frio se foi Fala galera Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje galera volta as aventuras O meus olhos, minha irmã viu que eu fiz isso Ela te dispensa Seguinte, hoje volta as aventuras com meu amigo E vocês pediram Vlog de uma hora no Brasil E o que a gente está fazendo agora, mano? Agora são exatamente 4 horas da manhã 4 e 18 da manhã Está de madrugada E estamos vindo agora lá para São Paulo Porque vai ter campeonato de drift Da Drift Show E vai praticamente todos os meus amigos Bora bebê? Bora mano Tá com saudade dessas viagens? É louco, tava só olhando pra você viajar E agora eu vou viajar com você Então bora Bora? Bora Voltei Aí sim, hein Tá demorando, hein Vamos, filho Eu também Voltei Vamos, Léo Bora Vamos Então bora Vamos entrando Vamos entrando na van Mais uma vez, mano A gente pegou uma van de última hora Vai, Bruno Vai entrando Vai, Marção Vai entrando Ó, seguinte Na van vai o Vitão Vai o Bruno Vai o Março E eu, o Léo O Léo tá indo com a família dele Com uma Sprinter Como que é o nome? É um carrão gigante Ele tá fazendo uma viagem de família Meu irmão tá indo de Evo É, só vai comprar a ajuda O Renan tá indo de van E meu pai tá indo de caminhonete Junto com a minha irmã E a loja Que a gente vai levar A minha loja pra lá, moleque Então rapaziada Bora que essa viagem Acho que nem sei como vai ser Mostra onde você vai ficar Vai lá, vai lá Nossa Aqui, aqui Primeira vez Suíte, mano Suíte Não, mano Acredita Primeira vez que eu tô tendo Olha aí, mano Deita, deita, deita Capitão isso aqui, hein, Março Vai lá, Março Vai lá, Março Nossa, cara Parece a sua Mudão girou, rapaz Mudão girou Pega lá Como eu dei a engordadinha Precide Já era Então é o seguinte, rapaziada Não sei que vai acomodar o videoclipe Fechou Bora pra São Paulo Em 3, 2, 1 E começou a aventura Com meus amigos Prontinho, galera Chegamos em registro São Paulo Depois de uma noite inteira De viagem Os meus amigos Já tão chegando aí também Tá chegando o Leo Tá chegando o Gui E hoje Vai começar Os treinos do campeonato Drift Show Mano, esse campeonato É um dos campeonatos Mais massa Que eu já participei, mano Então vamos trombar meus amigos aí Porque, mano Como eu acabei de chegar nos Estados Unidos Tem muita gente que eu ainda não vi Muita gente que eu ainda não conversei Então bora Nós estamos invadindo agora Uau O Eric já tá lá E cadê o seu carro? Meu carro já chegou ali também Faz dois meses que eu não vejo meu carro Meu Deus do céu Olha, essa pedra assim aqui Já foi Que saudade, mano Hoje a gente coloca esse carro na pista Pra ferver A gente vai acabar com tudo, moleque Hoje é o dia que o aluno dá pau no professor Quero só vir Então fechou Fazer, a gente vai se instalar Os moleque que tá chegando aí também Tamo de volta às aventuras no Brasil, né? Bora que a saga continua É, tem que voltar às aventuras E também à dieta Porque eu vou falar, viu? Todo mundo que tá me vendo Tá falando Mano, você engordou Mas eu acho que não Não? Ah, tá vendo Por isso que eu gosto, velho O Sérgio aqui é o dono do evento O dono do Drift Show, certo? Certo Eu engordei, Sérgio? Caramba, se passasse mais um mês lá Ia ter que trocar o carro O motor não ganhou Sério mesmo? Ah, não é uma engordadinha Você tá com o nenê? Ó, eu preparei só pra... É mesmo? Só pra nós? Só pra você aqui, é Ô, louco Você viu? Ó, Eric Você viu aqui, Eric? Nós temos um camarote agora, velho Nossa Senhora Ó, Senhora Menos que isso Nós não aceitamos mais, viu? Você acostumou mal Acabou É Agora você tem que ganhar Algum troféu hoje, né? Não, você pode deixar Mas o cara vai ganhar Ou o Renan vai ganhar de novo? Pode deixar que hoje Eu levo um troféu Tá ligado que nós tem Eu vou comprar um pra você, mano Eu vou comprar um Hoje eu vou ganhar um troféu Mas pelo menos Compra Eu vou comprar um Eu confio no meu Ou eu consegui ganhar Destaque hoje? Não, se você andar Igual você anda Daquilo dos Estados Unidos Lá, você ganha Acho que você sobe Não pode ainda Nossa, é uma boa demora, cara Hoje eu vou tentar Tá ligando os dois Uê, moleque Então é isso, mano Vamos se instalar aqui Agora nós temos aqui, mano Uma sede pra nós E bora, né? Bora que os moleques Já vai chegar Seguinte, quem acabou de chegar O Léo E agora eu vou dar uma volta Com o Léo na pista Ainda vai fazer um treino Os carros já estão tudo prontos A pista está liberada Pra treino E agora o bagulho vai ser doido Vou andar sem capozão, moleque Vamos, Léo, comigo? Bora Bora, entra no carro aí, Fih Vamos Vai eu e ele, moleque Bora, que agora é treino Vamos lá, galera Presta atenção na pista, hein, Léo Agora eu tô ansioso Eu vou atrás de novo Acho que eu vou atrás Vou aproveitar Vou atrás de novo Na, merda Nossa, eu bati com tudo nele, gente. Olha a direção, olha a direção, gente. Ficou dura? Galera, a direção ficou dura, já bati no trem, não fudeu. Renato do céu, vou falar com você. Assinei, hein, Tê? Assinei, tê? Assinei, mano, você quer sair um pouquinho de pneu também? Nossa! Rapaziada, olha isso aqui, mano. Ficou a marca do pneu do cara na sua porta, mano. Juro, Renato. Mano, vê se melhorou, nego. Aê, bora, bora, bora. Isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada. Tá top, bora. Agora vai, eu e o Eric, hein. Bora, bora, bora. E aí, aê, bora, bora, bora. Caralho rapaziada, esse frente tá normal, não dá pra ver nada Caralho rapaziada, 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 não dá pra ver nada Vamos lá. 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 Caralho, que dólar. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, destruir o carro destruído mesmo Agora, mano, vou deixar um pouco pra amanhã Porque amanhã é um campeonato Só vou destruir o carro antes de tudo E é isso Eu vou ver o que eu vou fazer aqui E eu já volto Chegamos, Raquel Olha só, ele vai abrindo Ele vai abrindo o quarto E o quarto é o quarto Tchau pra vocês Peraí, Bruno Não, não Calma Calma Aqui não é nem Porque está muito... Márcio? Renato O que é o seu quarto? O que é o seu quarto? Nem é pau Nossos quartos não tem banheiro, mas... Eu também não Calma, peraí O que a Tani fez com a gente, Renato? Aqui, aqui o banheiro Aqui o banheiro Aqui o banheiro Tá, mas só tem uma cama de casal E estamos eu e o Bruno Peraí Então, Renato... Eu preciso raciocionar Calma Eu preciso matar Porque eu estou há dois meses sem nenhuma mulher E eu preciso soltar minhas necessidades com alguém, entendeu? Boa sorte, Bruno Ele paga bem e você precisa Márcio, pode ficar com o quarto Não quero E agora o Bruno acabou de receber um aumento Aê, tipo, aumento E vai crescer na mão o aumento Vai dar aumento na sua Vem, Bruno Vem pra te mostrar agora Eu não gosto de gordinhos Vem, Bruno É, cara Boa sorte, Bruno Eu já vou dormir aqui amanhã Mano, foi estranho Eu vou andar dormir junto, mano Mano, essa cama aqui é de casal mesmo Ô, Bruno, boa noite Márcio, você acaba de ganhar uma promoção Pode dormir com o Renato Não quero Não quero Eu não Eu não Quer dormir com o Márcio? Não, não Márcio runca muito, mano Eu também roubo Droga Eu vou dormir Até amanhã Que amanhã é o ganho de campeonato Bora Que nós fomos no bar ali Tá doido Até amanhã Bom dia, galera Acabamos de acordar Já estamos comendo aqui Nosso maravilhoso café da manhã Tem gente Ó, meu pai acabou de chegar de Londrina já Ó a cara de sono Chegou as meninas ali da loja também Dá um oi aí Chegou minha irmã também Eu também A patroa da loja E tem um cara aqui que tá ruim Viu, ressaca Viu, você também Eu também Leal do céu Mano, antes de galera Passou lá no barzinho Meu Deus do céu Onde não é pra feliz? Não, não Ele transformou a pizzaria Num barzinho, mano Não é feio do show Sim, né Tá indo pra pista Eu tenho uma má notícia pra nós E pra vocês Está chovendo, galera Tomara que isso Mano, isso vai atrapalhar muito hoje A nossa performance Mas não vai dar nosso melhor, mano Então bora pra pista Bom, chegamos aqui nos box O carro já tá sendo preparado Mas destruímos o meu carro ontem, mano Pode ver Tá chovendo bastante Vocês podem ver, mano Muita chuva Isso vai atrapalhar demais Mas bora, mano A gente vai treinar assim mesmo Vamos dar nosso melhor Porque dessa vez A gente vai pegar um troféu Ó, o Léo vai com o 350 zenismo dele E o Renanzinho já tá pronto Vai com o pretão, né, Renan? Tá até com o adesivo aqui, ó É mesmo? Bom dia Boa sorte, hein Dessa vez, Renan Eu vim pra ganhar o destaque Se Deus quiser, mano Vou ganhar o piloto destaque a última vez O Renan ganhou o piloto destaque E não valeu, galera Foi desconsiderado que ele trouxe É, foi desconsiderado, né? Né, gente? Hoje vai ó É Não vai comer, hein? Vai ver, então Então é isso Vamos começar Vamos pra pista de treino Bora que vai começar, moleque Simbora! Bom, galera É o seguinte, mano Já teve os treinos Eu treinei Você filmou uma coisa? Filmei, filmei Filmei, filmei Beleza Deu uns treinos na chuva, mano O carro fica muito diferente O carro já... Achamos o defeito do carro A gente já sabia, sabia Mas hoje foi o dia Que nós achamos o defeito O carro não tem chão, mano O carro patina demais Dá muito ângulo Freia muito Então isso... Tô perdendo muito, muito Então a Renan vai mudar isso na próxima Filmei, mano É... Minha irmã A dona da loja A Dani trouxe a loja aqui, né, mano? Isso Tô organizando O que você achou? Legal, hein, mano? Nem eu tenho aquele skit ali, gente Não, não Nem eu cortar isso Que é um boletom Que você, mano Foi Ó, Guilherme E ó, galera Todo evento Que a gente for Todo evento De drift Qualquer por A gente vai levar Essa loja Então, meninas Valdeu Aê E todas as meninas Da loja Vá ganhar Um aumento O aumento E vou tirar do salário do Bruno! Então é isso, mano. A lojona nervosa. Tá louco, velho. Então a lojona tá... Mano, todos os eventos que a gente vir, vai ter a nossa loja aqui. Infelizmente, né, Dani? Tá chovendo bastante. Mas um monte de gente já passou aqui. Já? Já querem levar, já estão negociando. Já compraram, já? É tudo seu parceiro. Eu vou ter um carro de escova. Meu Deus, eu sou amigo do Renato. É, mas vai vendendo aí, galera. Vai vendendo. Vai vendendo pra dar pra comprar um carro novo. Bora! Então bora. Bora pro Parify agora, hein! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?